A Roleta da Sorte, uma promoção divertida dos supermercados Ponto Novo. Nas compras acima de 60 reais, você tem o direito de rodar essa roleta uma vez e ganhar prêmios. Venha se divertir com a gente na Roleta da Sorte, hoje o dia todo. Venha girar a Roleta da Sorte você também, corre pra cá. Aqui no Ponto Novo Supermercados.